Em breve, isso ainda faz sentido Espero, mas tempo é relativo O mal me impõe, dia e noite, o seu fardo A paz dura só uma fração de segundo O que é o tempo pra alguém que está cansado Não sabe mais se um dia terá alívio Em breve, isso ficou escrito Pra muitos, poeira de um velho livro Milênios depois, tudo parece um mito Viver pela fé Alguém quer correr o risco Mas o que é o tempo Quando se é eterno Um ano inteiro é como um dia Apenas O que é o futuro Pra aquele que é absoluto E me alcançou Na hora da minha angústia Em breve, tempo de Deus Contemplarei 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 A promessa Feita por quem Jamais falhou Sua demora Sua demora em retornar É misericórdia Para me salvar Para me salvar Me devolver O sorriso Eterno Em breve Em breve Se ele tardar Se ele tardar Ainda assim vou esperar Um dia eu sei Nele serei eterno Em breve Se ele tardar Ainda assim vou esperar Um dia eu sei Nele serei Eterno Em breve No tempo de Deus Contemplarei 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 A promessa Feita por quem Jamais falhou Jamais falhou Sua demora em retornar É misericórdia É misericórdia Para me salvar Me devolver O sorriso Eterno Eterno Em breve Isso ainda faz Sentido Em breve Isso ainda faz sentido É misericórdia Eterno 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 Eterno